E aí galera do YouTube! Tudo bem com você? Gente, hoje nós vamos falar sobre aquecimento no seu notebook, no seu computador, tá? Vamos falar sobre travamentos e nada melhor do que falar também sobre pasta térmica, não é isso? Então gente, pra você que não me conhece, meu nome é Ulbira Jarabácio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho das notificações, tá bom? Bem gente, aqui é um papo rápido sobre superaquecimento, travamentos em notebooks e em PCs. E muita gente não leva em consideração a troca da pasta térmica, né? Que é um componente muito importante no gerenciamento de calor para os nossos processadores, né? Se bem também que você pode ter um travamento na sua CPU devido a poeira, muita poeira no cooler, ou também devido a HD, eu tô deixando aqui no card também a solução, os novos HDs SSDs, né? Que já é uma peça que melhora aí, vamos dizer, em 90%, em casos até 100%, para esse lance de travamento, porque como a gente sabe, os HDs antigos de agulha, né? Eles esquentam muito e tem partes mecânicas, fazendo com que os nossos notebooks e nossos PCs que vocês travem com muita facilidade. Então hoje eu venho falar aqui sobre essa pasta aqui, ó, essa maravilha aqui que é, não sei se tá dando pra vocês verem, a pasta térmica Thermal Silver da Implastec. Gente, essa pasta térmica aqui, ela faz milagres, tá? Thermal Silver, ela é a prata, ela não é a branca, ela é a prata. E eu tive aqui, processador no meu notebook, um ganho de 9 graus diminuídos na temperatura do meu processador. Essa pasta é excelente, gente, tá? Tem muitas pastas aí importadas também no mercado e essa pasta aqui, feita pela Implastec, dá um resultado muito bom, você que é técnico aí, você que trabalha com manutenção de notebooks, de PC, pra você ter essa pastinha aí que é a Thermal Silver, a prata, uma pastinha barata, esse aqui é um pote de 50 gramas. A Implastec é uma empresa que fabrica soluções térmicas, né, e vários outros produtos, desde 1983. Uma empresa com muito renome e essa pasta aqui tá de parabéns. Se você precisa aplicar uma pasta de qualidade aí no notebook do seu cliente, no processador da CPU do seu cliente, você pode ir de Implastec aqui, que você não vai se arrepender. Então é isso aí, gente, um videozinho rápido, só pra dar umas dicasinhas, que a pasta térmica, ela é muito importante, pra você garantir o melhor resfriamento e menos gargalo, né, e um melhor desempenho no notebook ou no computador do seu cliente. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!